Artrose oculta. Pode acontecer do quadril ter artrose e a gente não identificar nos exames? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista. Sim, isso pode ocorrer. Felizmente, é raro. Hoje a gente tem, para o diagnóstico de artrose, se utiliza o raio-x, a ressonância nuclear magnética e algumas vezes pode se necessitar também do uso da tomografia computadorizada. Na maior parte das vezes, em artroses intermediárias para mais graves, o raio-x simples consegue identificar. Raio-x simples, que eu quero dizer, é um raio-x bem feito em diversas posições. A gente olha o quadril de frente, de lado, em posição do quadril dobrado 45 graus, dobrado 90 graus e o paciente em pé. Essa é uma série da artrose do quadril jovem. A série radiográfica para identificar a artrose do quadril jovem. Mas, às vezes, não se identifica a artrose com o raio-x e aí se utiliza a ressonância nuclear magnética. A ressonância existe em diversas potências de máquina, que é medida em teslas. No mínimo, tem que ter uma máquina de 1.5 teslas, feita isolada no quadril que está dolorido, não pegando os dois quadris, porque isso diminui a resolução. E algumas vezes pode se utilizar contraste ou não. E, às vezes, esses dois métodos podem complementar o uso da tomografia computadorizada, especialmente se esse paciente vai ter alguma indicação cirúrgica para o planejamento e para se ter a certeza de que não existe a falta de cartilagem em algum ponto não visto por esses dois exames antes. Porém, infelizmente, algumas vezes pode ocorrer uma artrose numa localização oculta ou uma artrose que não foi forte o suficiente para determinar a aparição nesses outros exames. E, às vezes, a gente tem surpresa durante uma videotroscopia de quadril. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês é uma mulher que tem em torno de 40 anos de idade, onde nos exames não mostravam grandes alterações de formato do quadril dela, porém mostrava uma lesão labral, uma lesão de labrum, com um cisto no labrum, sem grande alteração, digamos assim, do formato do quadril dela. E durante a cirurgia por vídeo, a gente viu uma artrose pós-tero inferior da cabeça do fêmur bem avançada. E aí eu vou mostrar para vocês aqui isso. Vamos tentar botar o videozinho nesse quadradinho aqui para vocês verem. Certo? Então, é uma curiosidade. Infelizmente, isso pode acontecer. Então, aqui vocês estão olhando a minha tela de computador no quadradinho do lado. Então, isso aqui é uma visão da artroscopia do quadril. É um trechinho de um vídeo. Notem que isso aqui é uma cartilagem praticamente normal, que aqui é a cabeça do fêmur e lá no fundo mais escuro está o acetabro. Aqui eu estou dando play no vídeo e vocês notem que na medida que a câmera vai girar mais para a parte posterior da cabeça do fêmur, a gente vai ver uma artrose intensa na cabeça do fêmur. Olhem só a diferença. Isso aqui é uma artrose bem intensa na cabeça do fêmur. Provavelmente é essa artrose que provocou o dano da região labral. E ela provavelmente tem uma relação com uma lesão de ligamento redondo mais intensa que a gente encontrou nessa paciente aqui. Mas não dá para ter uma certeza absoluta. Mas é uma artrose bem intensa, onde infelizmente quando a gente olha esse tipo de artrose, a gente sabe que a videotroscopia do quadril não vai ter uma duração tão grande, especialmente quando essa artrose grave está presente na cabeça do fêmur. Essa artrose aqui é considerada uma artrose grau 4, que é a artrose mais avançada que tem, porque a gente tem exposição do osso subcondral. O que significa isso? Tem uma área grande da cabeça do fêmur onde não tem cartilagem e a gente está vendo diretamente o osso. Nessa região aqui da tela que eu estou mostrando agora, vocês veem esses flakes, essas fragmentações, embaixo está diretamente o osso se apresentando. Então, basicamente é uma área em torno de 3, 4 centímetros quadrados, onde não tem cartilagem. Infelizmente é uma lesão de artrose bem importante, no caso dessa paciente, que depois da cirurgia eu converso, explico, mostro a alteração do paciente. E quando essa dor começar a voltar, a dor ficar mais intensa, talvez ela precise de uma prótese quadril. Claro que no caso dessa paciente a gente costurou a lesão do lábano que ela tinha, a gente faz uma sutura labral, e isso aí provavelmente vai deixar uma estabilidade, uma firmeza maior no quadril dela, e vai ela conseguir ganhar um bom tempo em relação a evitar os seus sintomas de dor em relação ao prótese do quadril. Mas esse grau de artrose, ele me dá um prognóstico reservado. O que significa? Pode ser que dentro de uns 2, 3 anos, essa paciente precise de uma nova intervenção cirúrgica, mas dessa vez não por vídeo, e sim a prótese do quadril, em função do grau de artrose que está presente. Essa é uma situação que a gente sempre quer evitar, de fazer a cirurgia em alguém que tenha uma artrose mais severa, e dessa forma ela precisar de uma outra intervenção, mas às vezes tem algumas surpresas como essa que a gente se depara. Uma artrose que não estava tão clara assim, em uma paciente de mais idade. Às vezes se faz uma vídeo-artroscopia em pacientes muito jovens com artrose também, na tentativa de ganhar algum tempo. Nem sempre isso é possível, algumas vezes sim. Em torno de 50% das vezes uma artrose muito severa, consegue se ganhar um tempo de alguns anos. Mas isso é um assunto bem delicado, e tem que ser escolhido o paciente muito pontualmente, que pode se beneficiar da videotroscopia, quando ele tem artrose mais avançada, como essa aqui. Claro que esse foi um caso que a gente não conseguiu identificar esse grau de artrose com os exames prévios. Então esse é um vídeo do tipo discussão de casos, onde eu mostro um caso verdadeiro, um caso real, obviamente sem identificar o paciente, são algumas imagens só. E me digam se vocês gostam desse tipo de análise, desse tipo de discussão. Eu acho que pode ser interessante esse tipo de vídeo, porque algumas pessoas podem se identificar e podem entender o grau de dificuldade de tomada de decisão do médico. Infelizmente a gente às vezes se depara com algumas doenças e algumas manifestações de doenças que exigem uma tomada de decisão mais difícil. Certo? Se vocês gostaram, me avisem. Então se inscrevam lá no canal do YouTube e se inscrevam também na página lá, dêem um like na página do Facebook. E confiram o conteúdo que tem disponível no site. Inclusive tem uma página no site que diz quando a artroscopia de quadril não funciona. Vamos botar o link aí na descrição. Que são situações onde tem uma artrose muito grande. Então a artroscopia pode não funcionar nessas situações. Certo? Um grande abraço então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho